Música Meu Deus, como posso aceitar aqui viver Sem a presença prometida em meu ser Se tu não fores comigo, para onde irei? Senhor, do que adianta possuir A prata e o ouro Se o teu espírito é o maior tesouro O que o mundo vai dizer Se tua glória em minha vida Não resplandecer Eu subirei E o meu maior pedido É te conhecer A presença prometida Eu quero receber Pois somente o teu espírito Pode me preencher Eu faço desse altar O monte Sinai Para minha vida Entregar Os meus planos e desejos Eu vou sacrificar Para tua presença prometida Para tua presença prometida Contemplar Contemplar Eu subirei E o meu maior pedido E o meu maior pedido É te conhecer Eu vou descer A presença prometida A presença prometida Eu quero receber Pois somente o teu espírito Pode me preencher Eu faço desse altar O monte Sinai O monte Sinai Para minha vida É entregar Os meus planos e desejos Eu vou sacrificar Para tua presença prometida Contemplar Eu quero receber Para tua presença prometida Eu quero receber O que é isso?